Assim está o céu, nos altos da Serra de São Francisco, dia 18 de fevereiro de 2022, às 10 horas da manhã, canal Dri Dri Brasil, um baiano de Jiquié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 18 de fevereiro. O título de hoje é Diálogo. Leitura Bíblica, Tiago capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. Versículo chave, Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vivemos mergulhados num mundo cheio de comunicação, não é verdade? Mas será que estamos conseguindo desenvolver uma boa comunicação no seio da família e com quem está próximo de nós? Um dia desses, meu filho aproximou-se de mim para explicar um fato desagradável que acontecera com ele na escola. Mal ele tinha começado a falar, eu já o interrompi, não permitindo que se explicasse, muito menos escutando o que ele tinha a dizer. Mais tarde, no meu escritório, parei para fazer uma reflexão e percebi que, em vez de uma conversa com meu filho, o que ocorrera foi um monólogo, em que ele teve de se limitar a ouvir e acabou se fazendo de surdo, pois não lhe dei a oportunidade de se expressar. Como pai, falhei na comunicação com meu filho, meditando no texto da leitura bíblica de hoje, principalmente o versículo 19, percebi que para dialogar é preciso saber ouvir, pois a via tem duas mãos. Nossos filhos, por exemplo, têm sentimentos e pensamentos que estão em processo de amadurecimento. Devemos aprender a falar de modo que eles nos ouçam. Só assim podemos lhes ensinar a arte de se comunicar. Se não deixarmos que se expressem, como poderemos lhes apresentar um padrão corretivo para suas falhas ou incoerências, ou reforço para seus acertos? Usar palavras brandas e calmas requer esforço, mas precisa ser aprendido. Não só os filhos, mas qualquer ser humano tem a tendência de se fechar e endurecer as atitudes diante de palavras ameaçadoras. O que aconteceu com meu filho me proporcionou uma análise da comunicação que havia entre mim e ele. Agora, procuro prestar mais atenção. Quando ele fala, ouço sem interromper? Procuro ser agradável em minha resposta? Minhas palavras o edificam? Atendem à necessidade do meu filho? Conservar-se pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se? É uma maneira sábia de conduzir uma boa comunicação. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios, capítulo 18, versículo 13 Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br Acesse o nosso site no site www.ipart.org.br